Eu sou Daniela Maia, tenho uma formação em coach, empresária, e o que eu vivi aqui hoje, dois dias e meio, foi algo assim extraordinário. Está fazendo toda a diferença na minha vida, eu saí daqui com muitos insights positivos, muitos insights que anos de busca, de autoconhecimento, eu vi aqui em dois dias e meio. Eu recomendo de coração esse curso, esse curso é um presente para quem puder se permitir a vivê-lo. Professor Wallace, é um presente para a humanidade, eu estou um pouco suspeita porque eu já tenho esse contato, mas aqui presencialmente, com essa vibração, é algo que precisa ser vivido. E os conhecimentos científicos, unidos ciência e espiritualidade, a nível de conhecimento, de bagagem, é riquíssimo para o tempo que se passa aqui. Então, gratidão, minha profunda gratidão, professor Wallace, e desejo que todos que puderem possam estar aqui com ele em algum momento da vida de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.